Olá outra vez, fãs de carteirinha. Soube que vocês explodiram a twittosfera por causa do meu novo filme errado, Lego Batman, o filme. Sabe, é que nem o filme Lego original, só que muito superior, porque ele é totalmente sobre mim. Enfim, quando se é super que nem eu, você não ganha só um trailer. Você ganha dois trailers em uma semana. Dê uma olhada. Oi, mãe. Oi, pai. Eu salvei a cidade hoje de novo. Acho que ficariam orgulhosos. Aí está o senhor! Eu quero! Alfred, me desculpe. Eu tenho reflexos incríveis. Eu não devia ter me aproximado do senhor dessa forma. Estava vendo antigas fotos de família outra vez? Não, eu não estava. Senhor, eu já ouvi passar por fases semelhantes em 2016, 2012, 2008 e 2005, e 97, 95 e 92 e 89 e... aquela fase estranha em 66. Eu envelheci maravilhosamente. Quer falar sobre o que está sentindo? O quê? Não! Eu não quero fazer isso! Senhor! Não! Senhor! Não, 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 não. Senhor! Não, 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 não. Eu espero que eu esteja gravando. Não estava. Alfred, o que eu já disse? É, S, G. Esteja sempre gravando.